E estamos de volta com Cozinha Amiga. Hoje é dia de cozinha sustentável. A gente está fazendo uma deliciosa causa peruana. Você sabe o que é causa peruana? Gente, são camadas de sabores deliciosos, como purê de batata, um pouquinho de pimentão amarelo. A gente coloca abacate, um purêzinho aqui, na verdade, desculpa, não é um purê, é um patezinho de atum. E olha, com essa caldinha, gente, é uma riqueza de sabor que você precisa fazer essa receita em casa. Logo depois, a gente vai fazer as batatas do Queza. Esse nome chique é uma preparação super fácil para essa delícia, que é uma batatinha também, purê com queijo, ovo, que é macinho, super cremoso por dentro e crocante por fora. Vem comigo? Vamos começar com as nossas causas peruanas? Para a nossa causa peruana, vamos precisar de 3 xícaras de chá de purê de batata, suco de 1 limão, 1 pimentão amarelo, 1 cebola roxa, 1 colher de chá de açafrão da terra, 2 dentes de alho, 4 colheres de sopa de azeite, 3 biscoitos de água e sal, 1 meia xícara de chá de queijo Minas, 1 meia xícara de chá de leite, 1 avocado, 1 lata de atum, 1 colher de sopa de salsinha, 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de chá de pimenta dedo de moça, 1 ovo cozido, sal e pimenta do reino a gosto, e para decorar, a gente precisa de azeitonas pretas, tomatinho cereja, e salsinha. Gente, parece bastante ingrediente, mas não preocupa que vai dar tudo certo, é só porque são algumas etapas, porque são várias camadas de sabor, vale a pena, e você vai ver que é super fácil. A gente vai começar aqui fazendo um refogadinho, para ser o incremento do nosso purê. A gente vai começar aqui então, na panela, eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite, para a gente poder refogar o nosso pimentão amarelo, a cebola, o alho, você vê que eu coloquei o dente de alho inteiro, e a gente é proposital, porque depois a gente vai bater, não tem problema. E um pouquinho de açafrão da terra. Gente, isso porque, lá no Peru, essa receita tem uma inspiração peruana, e a gente, na verdade, trabalharia ela com arri amarilho. Arri seria como se fosse uma pimenta, um pimentão amarilho amarelo. E como a gente não tem ele aqui no Brasil, eu estou usando o nosso pimentão amarelo, que você consegue achar com bastante facilidade, e colocando um pouquinho de açafrão da terra, que vai dar aquele toquezinho brasileiro, um pouco de sabor, que a gente sempre gosta, que vai ficar lindo, e também vai dar mais saúde para esse prato. Lembrando que o açafrão da terra é super saudável, é um anti-inflamatório maravilhoso. Boa tarde, Raquel. Oi, Sandrinha, boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Deixa eu pegar o lixo para dar para você. Ah, obrigada, Sandrinha. Eu adoro o jeito de ser cumprimento pessoal de tarde, assim. Acho fofinho. É uma pena que eu não estou aí em casa, mas eu te vejo nos outros dias, você está cumprimentando. Ó, a gente já pega aqui. Eu deixei que você. Obrigada. E vai direto aqui para o liquidificador. Prontinho. E por isso que não precisa preocupar de picar o alho. Porque ele vai direto aqui. Tem que deixar ele dar uma douradinha, fica bem gostoso. Gente, olha que cor linda que está isso aqui. Eu vou pegar metadinha, porque a gente vai fazer metade painopurê de batata e metade vai virar um molhinho surpreendente, que eu ia falar salsa, que é como se fala lá, uma salsa maravilhosa ou um molho delicioso. Vou vir com metadinha para cá. Então, aqui, eu vou só secar um pouquinho esse molho para ele perder um pouquinho dessa umidade dele, porque a gente quer que fique bem firme a consistência do nosso purê. Aqui eu já tenho um purê de batatas, que eu deixei ele bem simples, mas pode ser aquele que você estava usando, que você já tem. Ou então, vamos supor que você tenha uma batata cozida que você usou junto com uma carne. Tira a casca dela para fazer o purê e depois a gente pode só passar no amassador de batatas e você vai ter um purêzinho simples. É o que a gente vai precisar. Aqui, eu vou só secar um pouquinho esse molho para a gente juntar ali e colocar ainda mais sabor para esse purê delicioso. Gente, originalmente, aqui, eles usam, lá no Peru, o arreio amarilho desidratado. Então, seria só como se fosse... Você que é só cor, você pode pular essa parte do molhinho e colocar um açafrão da terra. Mas eu acho que vale tanto a pena cebola, o alho, o pimentão. Eles vão dar um gostinho super especial para esse purêzinho. Por isso que a gente faz todo esse processo. É uma adaptação, mas vale a pena. Vou colocar aqui direto. Vou usar essa espátula mesmo. Você vê que o meu purê de batatas, ele está mais consistente, gente. Se o seu tiver um pouquinho mais molinho, que às vezes você colocou um leite, um creme de leite, você pode colocar ele na panela aqui junto e puxar ele um pouquinho até ele ficar um pouquinho mais consistente. Aqui, então, a gente põe a nossa pastinha. Gente, olha só que lindo que vai ficar isso. Olha a cor maravilhosa dessa pasta. Vou temperar com metade do nosso suco de limão, que eu vou precisar dele depois. Então, aqui seria meio limão, tá, gente? Vou colocar um pouquinho já de sal. E, ó, só misturar. Então, o nosso purêzinho de batata, que estava com uma corzinha mais pálida, vai ficar um amarelo intenso, vivo, que vai trazer alegria para a sua mesa. Prontinho. Só misturar aqui direitinho. Olha só que cor maravilhosa que fica esse purê. E de sabor, gente, vocês têm que ver. É maravilhoso. Vou pegar aqui, vou experimentar, vou ver se está bom de sal. Toma cuidado, porque geralmente o seu purê já vai ter sal. Então, é bem importante que você salgue aos pouquinhos. Para ajudar a gente a trabalhar, ficar mais fácil de depois a gente montar, eu vou colocar esse purêzinho aqui na geladeira. Vou deixar no freezer, que o nosso tempo é pouco. E agora eu vou aproveitar o restante que a gente tem aqui do molhinho, da nossa pasta de pimentão, para fazer um molho que vai surpreender você. Vou colocar aqui leite. Leite no pimentão, Raquel? É isso mesmo. Queijinho, queijinho Minas, fresco. E aqui eu tenho aquele biscoito água e sal, que vai ajudar a dar consistência para o molhinho. Então, aqui eu estou fazendo um recheio que é super simples. É basicamente um patezinho de atum. Você poderia estar fazendo de sardinha. Se você gosta, você pode estar usando um franguinho desfiado. Ah, sobrou aquele bife de frango do almoço? Olha só. Desfia ele e coloca aqui. Coloquei a maionese, o atum, uma pimentinha para dar um toquezinho, cebola roxa picadinha. Vou colocar salsinha, para dar aquela corzinha, sabor, friscor e limão. Misturei tudo. Hum, esse patezinho, você pode fazer só um sanduíche com ele, que já fica delicioso. Aqui, se você estivesse usando frango, seria exatamente a mesma receita. O camarão, você precisa pegar e já deixar ele cozido, cortar em pedacinhos e colocar aqui no meio. Também fica delicioso. Prontinho. Esse foi fácil, não foi? Agora, eu só preciso cortar o meu abacate. Ah, obrigada, Sandrinha. Deixar tudo organizado. Eu estou usando, na verdade, um avocado. Por que o avocado? Porque o avocado, ele tem um pouco menos de água do que o nosso abacate tradicional. Gente, eu estou usando um arozinho, mas, se você não tiver em casa, é só colocar uma camada em cima da outra, que vai ficar perfeito. Colocando aqui, um pouquinho de azeite para ajudar. Vou untar aqui o aro, para ajudar a sair, fica bem facinho. Sabe aquele aro que a gente usa de confeitaria? É aquele mesmo. Vou colocar um pouquinho de purê embaixo. Aquele está numa consistência ótima, que eu não vou nem precisar da luva, vou deixar só na colherzinha mesmo. Vou colocar aqui. O abacate. Agora, a gente coloca mais uma camadinha do nosso purê. Gente, se você trabalhar, quanto mais frio aqui o purê, melhor, mais fácil para você. E aqui já vem o patezinho. E mais uma camadinha do nosso purê, só para finalizar, deixar ainda mais gostoso. E aqui, só puxar. Olha só que tentação. Que lindo que fica essas camadas, não é, gente? Vou aqui colocar um pouquinho do molho. Vou também colocar um ovinho cozido aqui em cima. Um pouquinho de purê. Eu fiz um purêzinho de azeitona com maionese, que fica lindo. Uma azeitoninha preta. E aqui eu tenho... Vou colocar meio tomatinho também, só para decorar. Não fica uma gracinha? Fica. E a salsinha. Olha só que alegre. Pronto. Pronto. Agora é bom. Agora é a vez das nossas riquíssimas batatas do quesas. Para as nossas batatas do ches, vamos precisar de duas xícaras de chá de purê de batata, meia xícara de chá de parmesão ralado, meia colher de sopa de manteiga, meia xícara de chá de requeijão cremoso, duas gemas, pimenta, sal e noz moscada a gosto. Só para compensar que a primeira receita tinha bastante ingrediente, esse não tem quase nenhum. E é super fácil. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso purê. Eu vou esquentar ele só um pouquinho, só para que ele fique bem sequinho na hora da gente fazer. a nossa receita. Se ele já estiver bem sequinho, você pode inclusive pular um pouquinho essa etapa de aquecer o purê e já colocar a manteiga derretida. Vou mostrar para vocês. Aí enquanto ele vai esquentando aqui, chegando no ponto, eu já vou dar uma dica amiga para vocês. Você pode servir as batatas do ches como entradinha ou como acompanhamento de carnes. Então, delicadinha, como a gente fez, pequenininha, igual está ali na mesa, ela fica com uma entradinha deliciosa. Em compensação, na hora que a gente fizer ela um pouquinho maior, ela já fica um excelente acompanhamento para carnes. E aqui, eu já vou colocar a manteiga, que eu vou derreter só com o calor desse purê que a gente aqueceu. Misturando aqui rapidinho. Já é a hora da gente colocar as gemas. Eu tenho aqui duas gemas. Tem que mexer rapidinho, viu gente? Porque como está quente, senão ele vai cozinhar a gema. É colocando essa gema que ele vai ficar bem douradinho. Se você usar de ovo caipira, então... Agora, um pouquinho de queijo, né? Mineiro nunca fica longe de queijo. Ai, gente, estava lá na minha terra esses dias. Tão bom. Estava com umas amigas aqui de São Paulo. E aí, elas entenderam por que eu gosto tanto de queijo. A variedade é enorme. Aqui, então, olha só. Ele já pega, já começa a derreter. Está com uma textura linda. Ótimo. Vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada. Batata combina com noz moscada, né? Já coloquei aqui, então, um pouquinho de noz moscada. E pimenta do reino moída na hora. Gente, sempre moída ou ralada na hora porque você preserva os óleos essenciais. Então, você tem muito mais sabor. Uma pitadinha de sal. O meu purê estava sem sal. Mas tem que tomar cuidado de acordo com o queijo que você está usando também. E aqui, de novo. Quanto mais frio, melhor. Então, vou pegar aqui. Vou tentar dar uma esfriadinha em cima da pedra. Misturando bem rápido. Se você tiver um tempinho, coloca até um pouquinho na geladeira. Então, aqui, a gente vai colocar aqui com o bico de pitango, com o saco de confeiteiro. A gente faz uma rodalinha. Pedir para a Sandrinha me ajudar a colocar aqui um pouquinho de requeijão cremoso. Que aí a gente vai deixá-la ainda mais gostosa, mais suculenta. Na hora que você morder, vai vir esse requeijão delícia. E aqui, você pega e coloca em volta do requeijão primeiro. E depois, subindo. A gente vai colocar a 200, 250 graus. Se você tiver ainda gratinado no seu forno, pode colocar no gratinado. Durante 10 minutinhos ou até aí ficar corado. Olha só que coisa linda. Hum, eu tô com água na boca. E você aí em casa? Vai fazer hoje? Eu quero ver você me postando lá nas redes sociais. Quero ver você fazendo. Você que é o artista aqui. Então, se você também quer vir aqui ver isso pessoalmente, colocar um pouquinho de gosto, de cheiro para essa televisão, se inscreve nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É sempre uma delícia receber vocês. Eu adoro bater esse papo. E hoje, o meu convidado é o Marlon. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado. Obrigada. Sinta-se em casa. Nossa, o aroma tá incrível. É mesmo? Tá demais. Ai, que coisa boa. Fico feliz quando vocês gostam. Aí eu falo que é sempre uma delícia receber vocês de casa aqui, porque é uma troca muito grande para saber como que tá indo, se vocês estão gostando da receita, se vocês gostam de cozinhar. Você gosta de cozinhar, Marlon? Sim, gosto muito. Incrível. Você fez uma receita há pouco tempo atrás, do chocolate. E foi um sucesso em casa. E todo mundo gostou. Já passei para as tias, já passei para todo mundo. Ai, que bonito. Foi um sucesso a receita. O chocolate que você fez junto com a bomba. A bomba ainda não fiz, mas prometo ainda de fazer. Opa, que maravilha. E é facinho. Dá para... A gente estava aqui... Eu gosto de desmistificar essas coisas que o pessoal acha que é super difícil de fazer. Sim. A gente mostra que é fácil, que dá para fazer. Sim, super fácil. E essas batatas inglesas é um ótimo acompanhamento para receber amigos em casa e tudo mais. Achei super bacana. Fazer uma carninha assada com molho. É delícia. Sim. Vamos a que interessa? Vamos experimentar? Vamos sim. Adoro. Adoro essa parte, bem a parte. É verdade, gente. Eu sou comilona. Eu falo para todo mundo aqui. Eu acho que... O pessoal não acredita, mas eu bato o pratão depois que termina. Estou me denunciando. Ele tem um toquezinho de limão, assim, que eu... Já provei a batata de limão. É? E ela... Duquesa não, falei. Duquesa, duquesa. Ela fica massinha por dentro e aqui por fora, crocante, né? Crocante por fora. Sensacional. É surpreendente esse, né? Gosto demais. Gente, espero que vocês também tenham gostado. Aqui, para mim, foi um prazer estar cozinhando para vocês. Essa comida é realmente muito gostosa, muito fresca. As batatas duquesa, elas surpreendem. Façam em casa, é super fácil de fazer. Quero ouvir vocês. Me marca lá nas fotos que vocês fizerem. E me fala também o que está sobrando na sua geladeira para o que eu posso fazer aqui para vocês. Um beijo grande e até o próximo programa.